Só delira Só delira Só delira Se liga e pivate Esse é o sistema Se você rodar vai ser uma pena Se você rodar Se você rodar Ou vai ser uma pena Roda, roda, roda Eu vacilo o mundo Roda, roda, roda Só delira chegou Roda, roda, roda Roda, vacilão Esse é o sistema Essa é a situação Tira o pé do chão, rapá Vai! Ô vacilão Roda, 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 roda Só delira chegou Roda, 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 roda Roda, vacilão É desse jeito, brother Sou eu que tô chegando nas paradas Sem conversa mole ou sem ideia errada Colando com os parceiros pro que der e viar Sou eu que tô chegando nas paradas Tô sem conversa mole ou sem ideia errada Colando com os parceiros pro que der e viar Se liga e pivete Se liga e pivete Esse é o sistema Se você rodar Vai ser uma pena Se você rodar Vai ser uma pena Tira o pé do chão Roda, roda, roda Eu vacilo o mundo Roda, roda, roda Só delira chegou Roda, roda, roda Eu disse que roda vacilão Esse é o sistema Essa é a situação Tira o pé do chão Tira o pé do chão Se liga e pivete Se liga e pivete Roda, roda, roda O cabalinho chegou Roda, roda, roda Roda vacilão Esse é o sistema Vamos harmonizar, brother Brother Sou delira Sou eu que tô chegando nas paradas Sem conversa mole ou sem ideia errada Rolando com os parceiros Pro que deve é Sou eu que tô chegando nas paradas Sem conversa mole ou sem ideia errada Rolando com os parceiros Pro que deve é Fique ligeiro, pai, que é barril Se liga e pivete Esse é o sistema Roda, se você rodar Se você rodar Vai ser uma pena Se você rodar Vai ser uma pena Roda aqui, roda aqui Roda, roda Ô vacilão Roda, roda Bom, só o Delirio cegou Roda, roda Roda vacilão Esse é o sistema Essa é a situação Roda, roda Só o Delirio chegou Tira o pai do chão, essa é a banda da bubuca, pai Tira o pai do chão, tira o pai do chão, tira o pai do chão, negão A selva é uma vida e na selva da vida ali é do mais forte Essa música é pras mulheres gostosas, loiras e morenas, eu amo todas vocês Chegou a nossa hora, chegou a nossa vez, vou dar pala de cueca, mas é só uma vez Chegou a nossa hora, chegou a nossa vez, atenção mulheres Vou dar pala, vou dar pala, vou dar pala de cueca, e as meninas a lá tcheca Vou dar pala, vou dar pala, vou dar pala de cueca, e as meninas a lá tcheca Vou dar pala, vou dar pala, vou dar pala, vou dar pala de cueca, e as meninas a lá tcheca Chegou a nossa hora, chegou a nossa vez, vou dar pala de cueca, mas é só uma vez Chegou a nossa vez, eu disse pula, pula, sai do chão, sai do chão, sai Vou dar pala, vou dar pala, vou dar pala de cueca, e as meninas a lá tcheca Vou dar pala, vou dar pala de cueca, vou dar pala, vou dar pala, vou dar pala Vou dar pala, vou dar pala As mulheres gostam, elas enlouquecem, é nessa hora que tudo acontece As mulheres gostam, elas enlouquecem, é nessa hora que tudo acontece Vou dar pala, vou dar pala de cueca, vou dar pala de cueca As meninas a lá tcheca, vou dar pala, vou dar pala de cueca Vou dar pala, vou dar pala, vou dar pala, vou dar pala de cueca, atenção, missão, vamos harmonizar, brother É nessa hora Chegou a nossa hora, chegou a nossa vez Vou dar pala de cueca, mas é só uma vez Chegou a nossa hora, chegou a nossa hora Alegria, meu povo, vou dar pala, vou dar pala, vou dar pala, vou dar pala, vou dar pala Nem melhor nem pior igualzinho a você, pai Pra ficar gostoso, dança com a mão aí, negona Mas pra ficar gostoso, dança com a mão aí Desce com a mão aí, na cabeça Desce com a mão aí, na cintura Desce com a mão aí, na cabeça Desce com a mão aí, desce com a mão aí Desce com a mão aí, desce com a mão aí Mas pra ficar gostoso, dança com a mão aí Desce com a mão aí, desce com a mão aí Desce com a mão aí Desce com a mão aí Fazer uma pergunta Quero ter sua resposta Vai ter que responder com o suíde do corpo, mãe Vai ter quem é isso Agora negou, olha lá Cinquenta quebrar Cinquenta sambar Cinquenta quebrar Ô quebra tudo então 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 Pra ficar gostoso, mãe Vai Mas pra ficar gostoso Desce com a mão aí 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 Na cabeça Desce com a mão aí Aqui tem um alerice, não aguenta se saia Entrou na roda de samba, vai ter que sambar e quebrar Tira o pé do chão, rapá Se grita, quebra, se grita, sambar, se grita, quebra Quebra tudo então Pra ficar gostoso, negona Pra ficar gostoso, desce com a mão aí Olha a quebradeira, negona Na cabeça, na cintura Na cabeça, desce com a mão aí Mas pra ficar gostoso, desce com a mão aí 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 Eu já botei na 1 Eu já meti, véi ó Já larguei Black Power Eu já joguei na 1 É desse jeito, rapá Já larguei Black Power Mas esse ano Ela vai te preencher E aí, eu vou de Maicano Vou descer de Maicano Vou descer de Maicano Todo mundo descendo de maicano no carnaval Eu vou descer de maicano Vou descer de maicano É desse jeito, brota Eu vou descer de maicano A minha tribo é massa Balança essa praça Serig negão, o que eu vou te mandar? Minha tribo é massa Balança essa praça Atenção rapaziada Olha que eu já joguei na 1 Eu já meti, ó Já larguei Black Power Já joguei na 1 Eu já mantive, ó Já larguei Black Power Mas esse ano ela vai de pranchinha aí Vou descer de maicano E pulso a visada Eu vou descer de maicano Eu vou descer de maicano Descer de maicano Descer de maicano Eu vou descer de maicano Vou descer, vou descer Vou descer, vou descer Vou descer E pulso hoje, irmão Descer de maicano Descer de maicano Eu vou descer de maicano A minha tribo é massa Balança essa praça Serig negão, o que eu vou te mandar? Minha tribo é massa É desse jeito sim, meu filho Eu já joguei na 1, eu já meti veó Já larguei Black Power Eu já joguei na 1, eu já botei veó Já larguei Black Power Mas esse ano ela vai de pranchinha E eu vou de Moicano, vou descer de Moicano Vou descer de Moicano, vou descer de Moicano Vou descer de Moicano Eu vou descer de Moicano Vou descer de Moicano Eu vou descer de Moicano Eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer Eu vou descer, eu vou descer de Moicano Eu vou descer de Moicano Vamos harmonizar com o barco Eu vou descer de Moicano Leite Produções O telefone do sucesso é 3341-9516 SB Produções, é o show, Brara Alegria Alegria Que tem conversa não, compadre, o bicho pega O malandro que é malandro não vacila O malandro que sabe rebolar O malandro bom do cheiro que é considerado na roda O malandro não vacila, o malandro não vacila Chegou a banda da galera, não fique parado quando eu passar Quebrando, quebrando, quebrando É pra descer, é pra descer, quebrando Quebrando, quebrando, quebrando Se não aguenta, se chauia, brother Olha se saia, se saia, se saia Se saia, se saia, se saia Se saia, se saia, se saia Se saia, se saia Se saia, se saia Se saia, se saia É desse jeito, compag vez O malandro que é malandro não vacila, o malandro que sabe e é bola O malandro quando chega é considerado na rada O malandro que é malandro vacila, o malandro que é malandro vacila Tira esse pá do chão que é muita treta, pivete Chega a banda da galera, não fique parado quando eu passar Quebrando, quebrando, quebrando é pra descer quebrando Quebrando, quebrando, quebrando Tira o pé do chão que é barril É pra descer, é pra descer, é pra descer quebrando Quebrando, 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 quebrando Vamos armadizar a brada Leite Produções A produtora do sucesso Todo mundo quebrando, geral quebra Tira o pé do chão rapá Só delírio, grave esse nome pai Não, não, não Olha o surubão gostosa Tá gostoso mãe, tá bom demais, movimenta-se assim que se faz Tá gostoso mãe, tá bom demais, movimenta-se assim que se faz Amor naquilo, aquilo na mão Amor naquilo, aquilo na mão Surubão, aquilo na mão Olha a suruba mãe Que demais, que delícia Surubão, surubão Surubão, surubão Surubão, surubão Surubão, surubão Vem fazer Surubão, surubão Surubão, surubão Tá gostoso mãe, tá bom demais, movimenta-se assim que se faz Tá gostoso mãe, tá bom demais, movimenta-se assim que se faz Tá gostoso mãe, tá bom demais, movimenta-se assim que se faz Amor naquilo, aquilo na mão 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 Olha a churuba, delícia Churubão, churubão Churubão, churubão Churubão, churubão Vem fazer com o negão Churubão, churubão É desse jeito, pai Churubão, churubão 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 As mulheres adoram essa canção Os homens também Então é desse jeito, olha o sucesso, pai Um, dois, um, dois, três, vim Quebre, 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 quebre aí Quebre, quebre, quebre aí Quebre, quebre Se liga e negou, na coisa vai sumir Quebre, quebre, quebre aí Quebre, quebre, quebre aí Quebre, quebre aí Se liga e negou, na coisa vai sumir Mexa aqui, mexa aí Mexa aqui, mexa aí Mexa, mexa aí Em cima de mim Mexa aqui, mexa aí Agora é gostosa Mexa aí, mexa aqui, mexa aí Papai, mamãe Mas olha o papai, mamãe Olha o papai, mamãe Papai, mamãe, papai, mamãe, papai, mamãe Chora a viola, a rentada e o Diego Um, dois, um, dois, três, três Vai! Mas olha o papai, mamãe Papai, mamãe, papai, mamãe, papai, mamãe, papai, mamãe, papai, mamãe Só da liga Só do chão Eu só te observando, você mexe demais Imagino na cama, o que será que você faz? Sobe e desce gostoso em cima de mim Muita sacanagem, madeirada sem fim Sobe e desce gostoso em cima de mim Muita madeirada, sacanagem sem fim Quebre, que quebre, 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 quebre Quebre, que quebre, quebre aí Quebre, que quebre, quebre aí Quebre, que quebre aí Oh, se liga, negou, na coosa 수, mexa aqui, mexa aí Mexa aqui, mexa aí Mexa, mexa, mexa em cima de mim Me deixa que fecha aí Papai, mamãe Papai, mamãe Sacanagem sempre Quebre, quebre, quebre aí Quebre, quebre aí Quebre aí Ô se liga e nem conta a coisa vai subir Quebre, quebre, quebre aí Quebre, quebre aí Quebre, quebre aí Mexa, mãe Mexa Oi, mexa aqui, mexa aí Mexa aqui, mexa Mexa aqui, mexa Mexa aí Olha o papai, mamãe Deixa o bailegona Vai Ô papai, mamãe Papai, mamãe Papai, mamãe Papai, mamãe Olha o papai, mamãe Olha o papai e mamãe Vamos harmonizar, brother, é desse jeito com o card Fala, liberdade! Fala, parabéns! É nóis, parceiro! Se liga, parceiro, que o sonho é de paz O samba rasteiro é assim que se faz Pegada, levada, grubito, tambor Batida gostosa que vem com o bicho Se liga, parceiro, que o sonho é de paz O samba manteiga, sim, sim, pode Pegada, levada, grubito, tambor Batida que gora Batida de tamborim comendo no centro Se liga, isso dá virou fazendo um novo movimento Faz a pisadinha, pisadinha Se você quer, se você gosta Pensa com o jeito que eu passo, mãe Essa é a pisadinha do verão, compadre Se você quer, se você gosta Pensa com o jeito que eu passo, mãe Vai na pisadinha, 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 pisadinha Se você quer, se você caça, peça com o jeito que eu faço, mãe Vai na pisadinha, 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 pisadinha Se liga parceiro, tu sonha de paz, o samba arrasteiro é assim que se faz Pegada, levada, grubi do tambor, batida, gostosa, inimigo, bicho Se liga parceiro, sonha de paz, o samba arrasteiro é assim que se faz Pegada, levada, grubi do tambor, é desse jeito Batida de tamborim, colando no centro Se liga, tira o pé do chão, rapaziada Vai na pisadinha, pisadinha, pisadinha Se você quer, se você gosta, peça com o jeito que eu faço, mãe Vai na pisadinha, 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 pisadinha Vai na pisadinha, pisadinha, pisadinha Se liga parceiro, maninha Vai na pisadinha, 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 pisadinha Vamos harmonizar, brother Tira o pé do chão, pegão Essa é a banda do povo, compreende Todo mundo tá correndo, e aí, pai? Vamos correndo Eu recebi o exercito, eu não vi vencer Ao bicho pé, nada queria fazer Era preguiçoso, você tem que obedecer Geral, correndo aí, sai do chão Eu recebi o exército, eu não vi vencer Era preguiçoso, nada queria fazer O bicho pega, o bicho pega Geral, tira o pai do chão Vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr Vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr Vamos harmonizar, tira o pé do chão aí, brother É desse jeito, malandro, fique ligeiro, fique esperto O malandro, saia do morro, o malandro, sai da bocada O malandro, tá de madrugada, tá de madrugada, querendo afrontar O malandro, saia do morro, o malandro, sai da bocada O malandro, tá de madrugada, tira esse pé do chão, rapá, geral Olha o bagulho, olha o bagulho, negão, olha o bagulho Olha o bagulho, olha o bagulho, negão, olha o bagulho O malandro, o malandro, o malandro, sai do morro, o malandro, sai da bocada O malandro, tá de madrugada, tá de madrugada, querendo afrontar O malandro, o malandro, sai da bocada O malandro, geral, tira esse pé do chão aí Olha o bagulho, olha o bagulho, negão, olha o bagulho Olha o bagulho, negão, olha o bagulho Olha o bagulho, negão, o bagulho, bagulho Olha o bagulho, negão, olha o bagulho Eu vou te comé de ar, vou te comé de amar O malandro, eu vou te comé de ar, vou te comé de amar Vamos harmonizar, briga Sai do chão, sai do chão Carnaval tá chegando, cumpadre Carnaval chegando, eu quero a curtir A sua delírio tá passando, até você vai ter que ir Carnaval chegando, eu quero a curtir Explosão de alegria, rapaziada Já vai na, já vai na Pô, como é que dá o tio? Já vai na, já vai na, já vai na Pô, como é que dá o tio? Já vai né, já vai né, já vai né Já vai né, já vai né Já vai né, já vai né, já vai né Carnaval chegando, eu quero a curte A sua delírio tá passando, até você vai ter que ir Carnaval chegando, eu quero a curte Já vai né, geral, tira esse pé do chão aí Já vai né, já vai né, já vai né Como é que dá o tio? Como que dá o tio? Como é que dá o tio? Já vai né? Mas de mão, meu senhor, uh! Você tá dando mole, tá ligado não O que fizer aqui você vai pagar em mão Você tá dando mole, tá ligado não O que fizer aqui você vai pagar em mão Na lei do retorno você vai ter o troco Na lei do retorno você vai ter Na lei do retorno você vai ter o troco Na lei do retorno você vai ter Quem faz aqui vai pagar aqui Quem faz aqui vai pagar aqui Na lei do retorno você vai ter o troco Na lei do retorno você vai ter Na lei do retorno você vai ter o trono Na lei do retorno você vai ter o trono A lei de vida nunca falhará Que se me alveja eu me colherá Sem uma coisa para te falar A vida é curta, não dá pra esperar Mas a maldade carrega no peito Agulho de mão, não é desse jeito O dia do juízo já tá pra chegar Tudo bem na terra sairá Mas se não for no fogo vai queimar Debaixo da terra permanecerá Quem faz aqui, vai pagar aqui Quem faz aqui, quem faz aqui O vai pagar aqui Na lei do retorno você vai ter o trono Na lei do retorno você vai ter Na lei do retorno você vai ter o trono Na lei do retorno você vai ter Você tá dando mole, tá ligado não O que fizer aqui você vai pagar em mão Você tá dando mole, tá ligado não O que fizer aqui você vai pagar em mão Na lei do retorno você vai ter o trono Na lei do retorno você vai ter Na lei do retorno você vai ter o trono Na lei do retorno você vai ter Quem faz aqui, vai pagar aqui Quem faz aqui, quem faz aqui Quem faz aqui, vai pagar aqui Na lei do retorno você vai ter o trono Na lei do retorno você vai ter 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 A lei divina nunca falhará Que se meia o bem, eu bem colherá Nenhuma coisa para de falar A vida é cura, não dá pra esperar Mas a maldade carrega no peito Algumas irmão, talvez desse jeito O dia do juventude já tá pra chegar E o futuro bem da terra sairá Mas se não for um povo vai queimar Debaixo da terra a perma não espera Quem faz aqui, vai pagar aqui Quem faz aqui Quem faz aqui, vai pagar aqui E a lei do retorno você vai ter o trono Na lei do retorno você vai ter Na lei do retorno você vai ter O trono na lei do retorno você vai ter O trono na lei do retorno você vai ter O trono na lei do retorno você vai ter O trono na lei do retorno você vai ter Eu te peço Eu te peço Eu te peço Eu te peço Te peço com o jeitinho Você deixa E você gosta João Paulo Batera Vou pedir pra ela tirar, vou pedir pra ela mostrar Mostra a calcinha, mostra a calcinha Eu vou pedir pra ela tirar, vou pedir pra ela mostrar Mostra a calcinha, mostra a calcinha Eu vou pedir pra ela tirar, vou pedir pra ela mostrar Mostra a calcinha, mostra a calcinha Eu vou pedir pra tirar, vou pedir pra ela mostrar Mostra a calcinha, mostra a calcinha Você é maravilhosa, mãe Essa sua calcinha de renda, este fio dental em você Me deixa muito excitado, meu irmão Se passe o corjetinho, você deixa E você gosta Vou pedir pra ela tirar, vou pedir pra ela mostrar Mostra a calcinha, mostra a calcinha Eu vou pedir pra ela tirar, vou pedir pra ela mostrar Ela já adora quando tá deu pra errar e fazer uma sacanagem com ela Eu vou pedir pra ela mostrar Mostra a calcinha, mostra a calcinha Atenção, Rataro, é você, pai Mostra a calcinha, mostra a calcinha Quebre mãe, quebre mãe, quebre mãe Mostra essa calcinha Quebre mãe, quebre mãe, quebre mãe Quebre mãe, quebre mãe, quebre mãe Mostra essa calcinha Quebre mãe, quebre mãe, quebre mãe É preta de balia, quebre mãe, quebre mãe Quebre mãe, quebre mãe, quebre mãe Quebre mãe, quebre mãe, quebre mãe Diego e Ontario Atenção mulheres Esse é o grupo que a galera gosta, compadre Sem patear, patear não, pai É Tadeu Ferraz no comando Desse jeito, pai Te peço um bom jeitinho Você deixa, peço um bom jeitinho E você gosta, peço um bom jeitinho Joga pra cima, eu quero tudo que eu tenho direito Peço um bom jeitinho Vou pedir pra ela tirar, vou pedir pra ela mostrar Mostra a calcinha, mostra a calcinha Vou pedir pra ela tirar, vou pedir pra ela mostrar Mostra a calcinha, mostra a calcinha Mostra a calcinha, mostra a calcinha Vamos harmonizar com o quad Mostra a calcinha Tira pra ela tirar, vou pedir pra elaanna A calcinha, mostra a calcinha Querverbs, André Inupém Quebre criança Só delirou Pranchinha, pranchinha Pra passar do cabelo e ficar bonitinha Pranchinha, pranchinha, pranchinha Pra passar do cabelo e ficar bonitinha Ela passar do cabelo e ficar bonitinha Pranchinha, pranchinha, pranchinha A menina do cabelo duro já tá estressada e não quer mentir A menina do cabelo duro já tá estressada e não pode tirar A solução está nas suas mãos, pegue a pranchinha para melhorar Atenção mulheres gostosas Pranchinha Mas ela passou no cabelo e ficou bonitinha Pranchinha, pranchinha, pranchinha Mas ela passou no cabelo e ficou bonitinha Pranchinha, pranchinha, pranchinha Ela passou no cabelo e ficou bonitinha Pranchinha, pranchinha, pranchinha Vamos a unizar, é só Vete mão, vai E o telefone da contato é 88769097 SD Produções, 8 Produções É desse jeito, vai Na sua frente O trajeto fica danadinha Ela só me liga assim Ela fica danadinha Na sua frente Ela é santinha É desse jeito, vai Olha No meio da folia o telefone toca Mas que povo casquinha Só bimbe que dá toque No meio da folia o telefone toca Então bote o crédito e negue pra mim, meu amor Vai gostosa, vai Ou bote o crédito e negue Ela é uma pimenta Na sua frente Puta gica Mas ela só me liga assim A periga assim Só me liga assim Mas ela só na sua frente Ela é santinha Puta gica E puxou assim Vamos agonizar Eu só me liga assim Ela só me liga assim Eu só me liga assim Para Para de dar toque Para de dar toque Para de dar toque Como é que pode? Para de dar toque Para de dar toque Para de dar toque Como é que pode? Sabe ver de dar toque Sabe ver de dar toque Sabe ver de dar toque Para de dar toque Vamos harmonizar, Delírio Sai do show, rapá! Mandar um abraço A galera massa de Simões Filha Nós no comando Truta Vai, é bom Na sua frente O trajeto Fica dando a dia Fica assim Ela só me liga assim Para Ela fica dando a dia Na sua frente É para a sua dia É desse jeito Para de dar toque No meio da folia O talafone toca Mas que povo casquinha Sabe ver de dar toque No meio da folia O talafone toca Então bote o crédito Ligue pra mim, meu amor Vai gostosa, vai! Ou bote o crédito Ela é uma pimenta No lar de gilé Na sua frente Puta giló Me liga Mas ela só me liga assim A periga assim Só me liga assim Mas ela só na sua frente Ela é santinha Por trás de tudo Que pulsou assim Vamos aonde Eu só me liga assim Ela só me liga assim Eu só me liga assim Para Para de dar toque Para de dar toque Para de dar toque Como é que pode Para Para de dar toque Para de dar toque Para de dar toque Como é que pode Só me liga assim Sabe ver de toque Sabe ver de toque Sabe ver de toque Para Para de dar toque Vamos harmonizar Delírio Sai do show, rapá! Vai Mandar um abraço, deixa a galera mais sair do Simões Filho É nóis do comando, fruta Vai, amor O bicho vai pegar, não precisa empurrar Violência não O bicho vai pegar, não precisa empurrar Violência não O bicho vai pegar, não precisa empurrar Violência não Eu não tinha o pé do chão, bateu na mãe Vai Violência não Olá, vem PM 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 Lá, vem PM Lá, vem PM Lá, vem PM Olá, vem PM Olha, choque, é o poupade Vamos, puta Mas olha, choque, aê Olha, choque, aê Olha, choque, aê E tá botando pra descer Olha, choque, aê Olha, choque, aê Olha, choque, aê Tá botando pra descer E tá botando pra descer Olha, choque, aê Olha, choque, aê Olha, choque, aê Não precisa confusão Alterado é minha gestão Vou chamar os PM Para enquadrar o vacilão Lá, vem PM, mulaque Tira o pé do chão, geral, aí Lá, vem PM Olá, 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 vem PM Vamos armonizar, droga Só delírio Bora, muvuca Todo mundo quebra O silico e o limãozinho Que o bicho tá pegando Olha, no boato, o buchicho Onde tá passando Esse sonho é mixado E a galera provou A só delírio Fazendo barulho pro povo A só delírio Solimando o povo Tá, 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 tá Tá, tá quebrando Tá, 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 tá Ô, tá asombanto Tá, 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 tá Tá, 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 tá Pedra pela mente, balança A cabeça, a cabeça A cabeça, a cabeça A cabeça, a cabeça Onde tá quebrando, moleque Geral Tira o palo do chão Tá sambando Quebrando Verdadeir na mente balança Disse a cabeça A cabeça, a cabeça, a cabeça A cabeça, a cabeça, a cabeça Vamos armadizar a pivete Vai Só delirio Vai não tá quebrando Vai Tá quebrando Onde as seus pés Vão me levar Onde as minhas mãos Não podem chegar Me leva aonde você for Estarei muito só sem o teu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Tem que ser você Sem porquê Sem pra quê Tem que ser você Sem necessário Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Não servirá Tem que ser você Sem porquê Sem pra quê Tem que ser você Sem necessário entender Não Leite Produções 33419516 Onde as seus pés Vão me levar Onde as minhas mãos Não podem chegar Não podem chegar Me leva aonde você for Estarei muito só sem o teu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Não vou negar Que outra pessoa Não servirá Tem que ser você Sem porquê Sem pra quê Tem que ser você Sem necessário entender Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Não servirá Tem que ser você Sem porquê Sem pra quê Tem que ser você Sem necessário Me leva aonde você for Estarei muito só Sem o teu amor Agora é a hora Agora é a hora De dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Não servirá Tem que ser você Sem porquê Sem pra quê Tem que ser você Sem necessário Que hoje eu te amo Que hoje eu te amo Eu não vou negar Que outra pessoa Que outra pessoa Não servirá Tem que ser você Sem porquê Sem pra quê Tem que ser você Sem necessário Onde há seus pés Vão me levar Eu não vou negar Eu não vou negar Tento te dar carinho Tento te dar amor Mas você só perde Pode dor Eu não aguento mais Essa situação Todo dia Que é hoje Todo dia Pocadão Bebe cerveja Whisky Pode dizer que é o que vier Fica loucado Funk Ninguém segura Essa mulher Uma menina gatinha Gostosa Perigo pior Que ela Mulherão Atenção Mulheres gostosas Agora é essa O comum na cabeça Vendo a linha Vai no chão 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 Vamos harmonizar Espero É desse jeito Vai Originalidade Humildade Respeito sempre Porque é só adorador Tudo aquilo Que se renova Todos os dias Fala essa chama Negona Fala mãe Ai que defixa E ela já Alô Alô Ela já desceu Desceu Calma no tabaco Agora ela vai Esfrega a chana Eu disse esprega a chana No palco Esfrega a chana No palco Esfrega a chana No palco Esfrega a chana Esfrega a chana Esfrega a chana Esfrega a chana Esfrega que esprega Esfrega que esprega Negona Esfrega que esprega Esfrega a chana 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 E agora negra, eu te amo, mas... 8, 8, 7, 6, 90, 9, 7 Pula, 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 sai do chão Ela bota uma calça apertadinha, o bagulho tá sério Ela tá toda enxadinha Ela bota uma calça apertadinha Olha a perereca, chora, viola, rotaro Vai! Pelereca pra frente Pelereca pra trás Perereca pra frente Perereca pra trás, perereca pra frente Perereca pra trás Ô perereca no chão, ô perereca no chão Ô perereca no chão, ô perereca no seu Do chão, do chão, daquele jeito Ai que perereca gostosa O nosso amor é doce, é doce feito mel Quando eu estou contigo eu me sinto no céu O nosso amor é doce, é doce feito mel Atenção negolas, ô Eu sou, eu sou, eu sou seu queimadinho, um e um e um Vem me chupar, vem me chupar, vem me chupar todinho Eu sou, eu sou, eu sou seu queimadinho, um e um e um Ô vem me chupar, vem me chupar todinho Eu sou, eu sou, eu sou seu queimadinho, um e um e um Chupa, vem me chupar, vem me chupar todinho Eu sou, eu sou, eu sou seu queimadinho, um e um e um Olha a quebradeira, vem agora Chupa, chupa gostosinho, esse queimadinho Chupa gostosinho, esse queimadinho Chupa, chupa gostosinho, seu queimadinho, um e um e um Vamos harmonizar, brother É o seguinte Joga a mãozinha pra cima Bata na palma da mão Joga a mãozinha pra cima Olha a bubuca, olha a bubuca Um, dois, sai do chão Vai Só delirou Antaro Um, dois, o problema vai Eu disse é problema legal 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 São da língua madeira A madeira é viola, então colhe na corda Ô colhe na corda, ô colhe na corda Ô colhe na corda, ô colhe na corda Ô colhe na corda, ô colhe na corda Vamos harmonizar, compadre Só delirou Sei como é que gosta tanto de uma fruta assim Faço papão de bobo e você só zomba de mim Meu coração, eu, tô com meu cor A madeira é viola, então colhe na corda Ô colhe na corda, ô colhe na corda Ô colhe na corda, ô colhe na corda Pega a minha fé, eu agradeço a luz da fama Eu agradeço a nossa senhora de Santana Tô focando, não me deixe subir Ô colhe na corda, eu já lhe disse pra você beijar Não sei como é que gosta tanto de uma fruta assim Faço papão de bobo e você só zomba de mim Tira esse pé do chão geral Como querido, amor, como querido, amor Ô desce um pouquinho A sacanagem gostosa do coqueirinho Como querido, amor Como querido, amor Como querido, amor A sacanagem vai... Vamos harmonizar Ai, que maravilha essas mulheres da Sexta Night Ai, que maravilha essas mulheres da Sexta Night Chava, chava, ra Ai mãe, você é demais nesse coqueirinho Você arrebenta, cara Sei como é que gosta tanto de uma fruta assim Faço papão de bobo e você só zomba de mim Meu coração, no fim do meu amor Basta na mão, quero ver você descer Vou descer um pouquinho, a sacanagem gostosa no coqueirinho Coqueirinho, coqueirinho A sacanagem gostosa no coqueirinho Ficar no pescoço, veste mão na cabeça Sou pintado, bom fim Santana mandou fazer proteção pra mim Coqueirinho, coqueirinho Coqueirinho, coqueirinho Coqueirinho, coqueirinho Coqueirinho, coqueirinho Coqueirinho, coqueirinho Sacanagem gostosa no coqueirinho Coqueirinho, coqueirinho Leco Coqueirinho Boa, desce um pouquinho A sacanagem gostosa no coqueirinho Coqueirinho, coqueirinho Vamos harmonizar Ai, que maravilha essas mulheres da sexta night Choro, choro, choro Odeia, odeia Chora, choro Choro, choro, choro Vamos harmonizar Chora, chora Chora Chora, chora É verão negona Banho de sol, canta menina Tô na areia, tô na piscina Banho de sol, canta menina Tô na areia, tô na piscina Chegou o verão, é tentação Banho de sol, canta menina 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 Joga pra cima, brother Banho de sol, canta menina Banho de sol, canta menina Tô na areia, tô na piscina Banho de sol, canta menina Tô na areia, tô na piscina Chegou o verão, é tentação Banho de praia, açaí, praia e chão Geral, tira o pé do chão aí Suingão, suingão A negona vai suingão Simancinho vai suingão Geral vai do suingão Todo mundo vai suingão Não, não, não Suingão, suingão Vai